Pessoal, aqui é o Marcio do Cantinho de Casa. Hoje eu estou muito feliz, pois desenvolvi uma receita que vai te ajudar aí. Você não vai ter mais problemas com coxinilhas, com pulgões, com pequenas lagartas. Além disso, mata ácaros também, mata também, pessoal, fungos e previne pragas e fungos também. Essa receita aqui você não vai gastar nada. Ela é sensacional e funciona demais. Depois de vários testes que eu fiz, essa aqui é a melhor solução que eu encontrei para acabar com todas as pragas. Então, pessoal, desde já, deixa seu like aí, pois ele é o combustível que dá força pra gente a sempre trazer materiais de qualidade aí pra vocês. Então, chega de enrolação, vamos para o conteúdo. Agora, vamos para os ingredientes. Você vai precisar de 500ml de água. Você vai precisar de vinagre de maçã. Pode ser a marca que você quiser. E você vai precisar de detergente. Pode ser o detergente que você usa em casa mesmo. Como que funciona o preparo? Você vai colocar aí uns 500ml de água em algum recipiente. Aí eu vou colocar aqui uma colher de vinagre de maçã. Só uma colher, ok, pessoal? O vinagre de maçã é extremamente eficiente ao combate a fungos. E previne também a proliferação de fungos. Agora eu vou colocar aqui pra vocês o detergente. Pode ser uma colher rasa mesmo. E você vai misturar a solução. Agora que eu já misturei, eu vou colocar aqui no recipiente. Vocês vão ver o antes e depois como que é fantástico, pessoal. Funciona demais. É sensacional essa solução aqui. Agora você pode só agitar. E eu vou mostrar pra vocês aqui qual que é a melhor forma de aplicar. Vamos lá. Um pezinho de mamão. Isso aqui é ácaro. São essas manchinhas branquinhas. Tem tipo uma telinha de aranha, tá vendo? Isso é uma espécie realmente de aracinídeo. Isso aí, pessoal, acaba com a sua planta, infelizmente. Amarela as folhas. E essa solução aqui também é eficiente. Como que você vai usar isso aqui, pessoal? É muito simples. É muito importante que você use tanto na parte superior quanto na parte inferior das folhas. Uverizando mesmo. Pode fazer de forma generosa. Lembrando que o melhor horário pra você aplicar a solução é durante a parte da manhã ou no finalzinho da tarde. Ok? Muita gente me pergunta aí qual que é o melhor horário pra aplicar. Não tem problema. Você só não pode aplicar isso aqui na parte da tarde na sua planta. Por quê? Porque senão, pessoal, você vai acabar tendo um problema de queimadura das folhas da planta. Então é muito importante que você faça esse controle na parte da manhã ou no final da tarde. Como eu falei pra vocês aqui, olha só pra vocês verem o tomateiro aqui. Tem até uma tacadinha ali, ótimo. Parecia uma folhinha tacada, eu vou mostrar pra vocês. Você vai aplicar na folhinha de forma bem generosa. Lembrando também que não é bom aplicar na parte da noite, não. Porque pode ter efeito contrário, né? A noite não vai ter temperatura suficiente pra secar a solução. Então não é bom você aplicar de noite, não. Então é uma solução muito eficiente aí. Não vai afetar aí a polinização das suas plantas. Eu não aplico em cima das flores, mas não tem problema. Como eu falei pra vocês, ele é extremamente eficiente aí, olha, contra pulgões e coxonilhas. Olha só pra você ver. Aqui foi um lugar que eu já apliquei a solução. Olha só pra você ver como é que mata tudo. Isso aí, olha, é tudo coxonilha que eu matei com a solução, tá vendo? Qual que é a forma correta de utilizar? Pessoal, você pode usar isso aqui três vezes por semana, intercalando aí de dois em dois dias. Sempre tem que prestar atenção pra aplicar na parte inferior das plantas, que é onde os bichinhos gostam de esconder. Eu gosto de aplicar nos brutos novos também, pois isso evita a proliferação desse tipo de praga também. Pessoal que tem graviola aí fica reclamando pra mim, falando que tá com problema de praga. Se você aplicar isso aqui, as pragas vão correr da sua graviola. É garantido. Espero que vocês tenham gostado. Vou passar um resumo agora pra vocês da forma de aplicar. Você vai aplicar somente na parte da manhã ou no fimzinho da tarde. Tem que aplicar sobre as folhas e na parte inferior das folhas também. Lembrando, pessoal, que se você aplicar na parte da tarde, você pode queimar as folhas aí. Então, tome muito cuidado. Outra coisa, a frequência que você pode estar aplicando é de três vezes por semana, intercalando de dois em dois dias. Pode ser que uma vez que você só aplique, já mate a praga. Então, não tem problema. Mas é bom você continuar a aplicação pra você acabar completamente com as pragas aí na sua plantinha, no seu formato. Então, pessoal, essa é a solução barata, tranquila. Qualquer um pode fazer. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, pois isso ajuda bastante aqui a gente no canal a continuar com esse trabalho de trazer sempre novidades aí pra vocês. Abraços. Fiquem com Deus. E, Jusceli, abraço pra você, meu querido. Tchau, tchau.